Oi pessoas, tudo bem com vocês? Então, hoje é o dia! Hoje é o dia da gente testar a nova base de Dona Boca Rosa, o novo corretivo com o novo tom de Dona Boca Rosa e eu vou te dizer que tá babado, porque eu estou gravando essa introdução depois de já ter feito alguns testes, então assim, meu amor, pega na minha mão e assiste até o final, se tu quer saber do rolê dessa base, desse corretivo, que tem alguns rolês que nós vamos desenrolar. Não entendi, tá, mas é isso aí, vamos lá? Eis que Dona Boca Rosa relançou sua base, quer dizer, não relançou, ela fez um rebranding de sua base, muito esperta ela, muito marqueteira ela, porque daí as vendas fazem o quê? Vão lá pra cima, né? Parabéns, Dona Bianca! E junto com isso, ela lançou mais três tons de corretivo, então temos aqui a nova base, temos aqui o novo corretivo, e eu vou testar e desvendar alguns mistérios aí pra ti, fica ligadinho que vale a pena! A base da Boca Rosa, a gente tem nove tons, isso permanece, né, ainda são os nove tons que estão aqui na tela pra ti, eu acho que ela poderia ter feito a mesma coisa que o corretivo, né, podia ter lançado um pouquinho mais de tons, porque acho que faltam alguns tons aqui, mas tudo bem, né, não lançou, pelo menos o corretivo, que era uma vergonha, assim, vou dizer, gente, ai, só cinco tons de corretivo, pouco, né, muito pouco pra brasileira, Jesus Cristo! Então agora temos oito tons, tem uma discrepância muito grande aí que eu notei nos testes, e eu vou te falar mais pra frente no vídeo, mas pelo menos oito tons agora tá um negócio mais legal, né? Uma coisa que mudou também é que agora os produtos vêm em cartuchinho, né, antes, quando era essa base aqui, ela era vendida somente dessa forma, essa é a base do pump, né, do pump problemático, e foi por isso que a Bianca fez essa mudança pra bisnaguinha, que eu acho que foi a coisa mais certa que ela fez, uma coisa que me chamou a atenção é que o preço não diminuiu, eu imagino, gente, eu tô só imaginando, tá? Posso estar completamente falando uma super besteira aqui, não sei se alguém souber dessa informação mais a fundo, pode deixar aqui nos comentários, mas olha, quando eu tô vendo uma embalagem de bisnaguinha versus uma embalagem que tem toda essa tecnologia airless, né, tu vai dando pump e ele vai empurrando o produto pra cima, né, eu leiga nesse assunto, só tô aqui olhando e pensando que essa aqui é muito mais cara que essa, e o preço dela continua mais ou menos a mesma coisa, mas enfim, né, uma coisa boa é que continua dando pra gente enxergar aqui o tom da base, né, porque ela tem essa faixinha transparente aqui que a gente enxerga bem a cor, veio dentro desse cartucho, todo trabalhado nos mesmos tons, é tudo muito bonito, tudo muito chique, com cara de gringo, né, eu gostei bastante, a base é a mesma fórmula, né, dizem que é a mesma fórmula, assista até o final, base mate cobre tudo, esse cobre tudo não tinha antes escrito, né, não, tinha o nome, então o nome mudou também, não é mais a base perfect, não sei, não tem mais o perfect em lugar nenhum, agora ela virou a base mate cobre tudo, longa duração, resistente à água, isso ela já era, 30ml também, mesma coisa, continua sendo cruelty free, ela não é vegana, mas é cruelty free, sabe que isso é uma coisa importante, né, que eu sempre bato nessa tecla, tento não mostrar nenhum produto que não seja cruelty free aqui no canal, o corretivo também continua com os mesmos 4ml que ele já vinha antes, agora ele tem, agora a embalagem dá mais presença, né, ela é maior, tipo, ela é o dobro da largura, então ela chama mais atenção quando tá no display, eu acho que nada, nenhuma dessas escolhas, assim, da Bianca, são por acaso, né, acho que a bicha é muito marqueteira, acho não, a gente sabe, né, então aqui o corretivo continua com a mesma embalagem, depois eu vou mostrar algumas diferencinhas mais de perto pra ti, comprei a cor 2.5 Magnolia, porque eu já tinha a cor 2, e eu queria uma cor um pouquinho mais escura, não deu certo, não deu certo, vou começar pelo corretivo, e já vou te mostrar a aplicação, as discrepâncias que eu encontrei, fica aí com o take. Te trouxe pra bem pertinho, então, pra gente testar os dois tons de corretivo. Primeiro eu tô com o corretivo Peonia, que é o que eu já tinha, que foi lançado, comprei lá quando a Bianca lançou, ele tem um subtom bem rosado, ó, tu consegue perceber, né, essa aqui é a cor 2. Primeiramente, a Bianca tinha lançado 5 cores, 1, 2, 3, 4 e 5, agora a gente tem algumas cores intermediárias, tem o 0 também, né, que é o mais clarinho, então foi lançado a 0, a 1,5 e a 2,5. Quando ela faz uma escala de 0 a 5 agora, né, e o primeiro é o mais claro, e o último é o mais escuro, o que que a gente subentende? Que o tom vai subindo a cada numeração, certo? O que me chamou muito a atenção foi o seguinte, o subtom mudou, esse novo é um subtom quase que quente, mas neutrinho quase quente, ó, essa é a cor 2, e essa é a cor 2,5. O subtom tá diferente, tudo bem, mas pra mim o tom também tá diferente, e o tom que teria que ser mais escuro, que é esse aqui, pra mim, tá lendo mais claro. Essa foi a impressão que eu tive vendo aqui dentro, agora eu vou, vamos tirar a prova, né, eu não tinha utilizado ainda. O aplicador é o mesmo, o mesmo dos batons também, ó, ele tem aquele vazadinho no meio, que pega mais produto, e vamos agora descobrir. Bem mais claro. Então assim, não entendi. Não entendi. Até não vou te dizer que não gostei, por quê? Porque vai ser o meu tom de iluminação, porque esse tomzinho aqui já é bom pra minha olheira, só que eu queria um tomzinho um pouquinho mais escuro, pra ficar bem no meu tom de pele. Enfim, não entendi. Pra mim, essa cor aqui seria 1,5. Vou espalhar aqui, pra gente ver o efeito. Vocês gostam desse corretivo da Boca Rosa? Gurias, vocês têm? Sabe que eu gosto dele, eu não vejo nada de ruim nele, assim, ele não craquela, ele não nada, é uma fórmula muito boa. Mas não é aquele corretivo inesquecível que eu sempre vou nele pra usar, sabe? Vou começar a botar mais pra jogo. Vou virar o outro ladinho da esponja aqui, que eu não utilizei, pra não misturar as cores, ó. Eu tô me referindo sempre pelos números, tá? Pra não bugar a nossa cabeça, porque eles têm nome também. Esse aqui que eu usei é o Peônia, e esse aqui que eu comprei novo agora é Magnolia. Por que que eu cantei pra falar? Não sei. Mag! Por ser um corretivo mais claro, que é justamente o que eu não queria, tu vê que os dois são um pouco mais claros que a minha pele, certo? Por isso mesmo que eu comprei o 2,5, querendo que ele fosse um tonzinho a mais que esse aqui, pra ficar bem do meu tom de pele. E não ficou. Quando o corretivo é mais claro, a cinzenta, e foi isso que aconteceu. Tô gravando agora com o celular pra ti, ó. O tom 2 é o tom bem rosado e mais escuro, e o tom 2,5, ele é bem amarelado e mais claro. E agora, meu amor, vamos para a aplicação da base, vou te dar mais algumas considerações também. Vou usar de um lado a primeira base que eu comprei, que é até um tom um pouquinho mais escuro, talvez hoje com o meu bronze fique mais ok, que é a cor 4, é aquela fórmula mais densa, né, a primeira, depois ela deu uma afinada na fórmula. E do outro lado, vou usar a nova, ó, vou tirar da caixinha agora pela primeira vez, que é a cor 3, Francisca, tá? Mas eu quero notar também a diferença de textura dela. Que aqui eu tenho duas versões da base 3 e vamos ver depois também as texturas, se mudou muito de uma pra outra da embalagem de pump pra nova embalagem, porque é pra ser a mesma forma. Vamos ver. Vou dar um pump aqui da primeira, que é bem densa. Um pump... Ah, que é bem aguadinha. A segunda. E agora a nova embalagem, porém a mesma fórmula desta aqui, que também não é. Não é a mesma densidade. Olha. Ih, gente, muito diferente. Olha aqui. Essa fórmula, essa densidade, tá muito parecida com a primeira. Essa aqui foi a intermediária, que tá escorrendo, parece uma base fluida. Não entendi. Agora bugou minha cabeça, gente. Nem o subtom da mesma cor tá o mesmo, tá? A minha corzinha que eu já usava é um subtom mais frio. E essa nova é um subtom mais quente. Olha, quem tem olho treinado aí vai conseguir notar. Essa aqui é a Francisca, na versão que escorre. E essa aqui é a Francisca, que era pra ser a mesma fórmula dessa, na versão que escorre com muito mais dificuldade, né? Ela é mais densa. A olho nu eu consigo notar. Eu espero que vocês estejam conseguindo também. Ó, tô te mostrando elas aqui sem muita luz. A mais pertinho da tatuagem é a cor 4. a do meio é a cor 3 antiga, que eu já tinha. E a de baixo é a cor 3 nova. A olho nu eu consigo notar a diferença. Eu acho que nessa imagem vocês conseguem ver também que a nova, que é a mais de baixo, é um tiquinho mais quente do que a do meio, que é um pouquinho mais rosada, então mais fria. Mas é pouca diferença. diferença. Com a câmera agora, ó, a de cima só tá ali pra tá, ó, o que eu tô mais interessada em ver são essas outras duas, que teoricamente são a mesma cor, mas eu consigo ver uma diferença. Nossa, a olho nu eu consigo ver muito, ó, mas na câmera acho que não deu pra pegar. Ai, gurias, meu Deus. Foi por isso, ó, que foi feita uma nova embalagem, graças a Deus, porque esse pump realmente às vezes é chatinho, ó, e ela é bem... A primeira, né, era bem, bem densa. Eu acho que realmente comparando as três, eu gostei daquela do meio, né, gostei que ela é mais fluidinha, mas eu gostei dessa, dessa terceira também, né, dessa nova agora, assim, pelo menos na mão ali, vendo a textura, eu gostei. É, vou te dizer que hoje o meu tom é mais o quatro do que o três, hein. Bem mais fluidinha do que a primeira, mas não tão escorrida quanto a segunda que eu tenho. mais clarinha, assim, e o subtom realmente um pouquinho mais quente. Então, não me vem dizendo que é a mesma fórmula. Mudou? Mudou o subtom? Mudou a textura, gente? Como assim? Aqui tá muito mais fácil de tirar o bichinho de dentro da embalagem. Ô, agora tu acertou, hein, Bianca? E nada como um rebranding pra fazer uma impulsão de vendas, ó. Desliguei a minha luz principal aqui pra vocês poderem ver também, ó. Essa aqui é a cor três, cor quatro. Vou aplicar ela de um ladinho, então, pra gente poder notar as diferenças. Ui, não façam isso porque arranhou a minha pele e tem algum acabamentinho ali. Ui, tererê. Doeu. A base mate Boca Rosa Beauty by Payot é uma base de alta cobertura com uniformização, de textura cremosa que proporciona um acabamento mate sem deixar a pele ressecada ou craquelada. Desliza facilmente na pele e proporciona uma cobertura perfeita. É de longa duração e resistente à água. Produto não testado em animais, produto hipoalergênico dermatologicamente testado. Desliguei minha luzinha aqui do lado pra vocês verem, ó. Cobertura. Ela cobre muito bem, né? Ela cobre muito bem. É uma base que eu gosto bastante, assim, a minha base garantida. Só que, depois, né, dessa fórmula vieram outras no mercado e essa aqui acabou caindo um pouco de posição no meu ranking, né? Inclusive, tem um ranking de bases e, inclusive, eu vou deixar todos os vídeos relacionados a bases, cores de base, rankings de base. Os outros vídeos que eu já falei dessa base tem uma resenha bem completa também. Todos aqui embaixo no box de descrição, tá? Lembrando que essa aqui é a cor 3, Francisca, e ela visualmente, claramente, tá clara pra mim. Vou aplicar agora aqui porque eu não quero me arranhar. Vou fazer esse ladinho. Ela não é uma base que eu noto oxidar, tá? Gurias, tipo, ao longo do dia, assim, mudar de cor, né? Uma base bem... Com a fórmula bem estável, assim, bem confiável, sabe? Tu não vai virar um palumpa depois. Bom, tu viu como são muitas as discrepâncias, né? Assim, dessa base. Enfim, a Bianca, eu não sei se faz de caso pensado pra ser polêmica também. Ela fala, né, que o povo gosta de falar mal das coisas dela, cria polêmicas e tal, só que não me dê motivos, né? Porque se eu tenho motivos, é meu trabalho. Eu tô aqui falando das características, se eu vejo que o negócio não tá batendo, eu vou falar. Eu gosto muito de Bianca, eu gosto muito dos produtos de Bianca, tipo, com a rosa, mas tem essas coisinhas que a gente não passa despercebido, né? Enfim, mas continuo gostando. Então, como a gente já viu que os corretivos, o 2 é mais escuro que o 2,5, eu vou usar o 2 pra corrigir as minhas olheiras. Ele já tá no fim, pobrezinho. Até nem precisa muito, né, gente? Não precisa muita coisa. Porque a base já dá um susto ali na olheira, nem precisa muito, muita quantidade. E agora, o novinho, cor 2,5, magnólia, pra iluminar, né? Olha só. Inclusive, eu acho que o meu ranço também com o corretivo de não usar tanto, de não mostrar tanto, era que só tinham 5 cores, né? Eu acho 5 cores muito, muito pouco, assim como eu acho 9 cores de base, poderia ter mais, né? Tem tantos blogueiros mesmo aí já lançando caratelas enormes, né? É exatamente igual, ah, não, não é exatamente igual porque muda o tamanho de uma fonte aqui, só no que tá escrito corretivo líquido. O meu primeiro já, eu acho que era o que tava escrito abaixo, não sei. É, máxima cobertura. O meu primeiro já tá tão veinho que não aparece mais. O que mudou é o tamanho dessa fonte aqui, ó. Um belo nada. Ficou um pouquinho maior. As informações continuam aqui abaixo, bem normal. Ah, outra coisa que mudou, bem visível, né? Que eu não tinha me dado conta. É que a embalagem do primeiro era fosca, né? E a do segundo não é. Ela é bem brilhosinha. Ó, tá vendo? Fosquinho, brilhosinho. Mas no mais, assim, no que eu senti de fórmula também, tudo igual. Aqui eu não senti nenhuma discrepância. Eu tô com a base aqui ainda sem selar e ela é tão sequinha, ela é tão mate que ela não transfere nada, gente. Tipo, claro que tem a resenha completona lá pra ver essas questões, assim, mais a fundo. Mas eu fico surpresa, assim, o quanto parece que eu já selei e eu não selei. Eu vou selar só um pouquinho aqui no corretivo pra não ficar com a pele muito secona também. É uma base que a gente sente que tem, mas sente pouco, sabe? É um sentimento confortável. Vou usar o pozinho da Boca Rosa também. A minha cor é a Marmorium. Só, sei lá, aqui um pouquinho no nariz, um pouquinho na testa. Os lugares onde eu selo normalmente, que é onde a base começa a ceder, né? A oleosidade começa a chegar mais fácil. Já vou tirar aqui o excesso. E temos, então, a aplicação, todos os testes pra ti. Como eu já te falei aí durante o vídeo, é uma base certeira pra mim. Eu nunca tive problemas com ela. Apesar dela ser uma base mate, mais chequinha, a gente fazendo uma hidratação legal. Ela dura muito no dia, ela dura muito e muito bonita. Então, eu não tenho nada pra falar de mal sobre essa base, tá? Eu, claro, tenho bases que eu sinto um pouco mais confortável aí ao longo do dia, mas essa é uma base ainda muito, muito boa, que eu gosto bastante. Tanto que a minha tava terminando, né? Olha onde é que tá aqui, ó, no fim do fim do fim. E eu já fui lá e comprei mais uma, né? Claro que é conteúdo pra vocês, mas eu gosto muito dessa base, por isso que eu recomprei. Peles maduras, peles maduras. Se tu quer muito uma base que dure bastante, que cubra bem, eu te dou uma dica de ou dar uma diluidinha nela com o próprio diluidor, que é a melhor coisa, e tu também pode misturar ela com um hidratante, que ela vai ficar mais viçosa, mais confortável, mais hidratante, ela aceita também. Ela aceita duas camadas. Se tu estiver curioso sobre mais aspectos dela, eu te recomendo assistir a resenha, que já é antiguinha, tu vai ver que o meu cabelo tá super curtinho, mas continua valendo tudo que eu falei lá. É uma base que me dura aí umas 8, 9 horas, bem decente na pele. Ela não tem FPS, eu indico sim pra uso profissional, acho que é uma base muito segura da gente fazer, né, a preparação de pele legal e tal, e a base não vai te deixar na mão, então eu gosto, gosto muito do custo-benefício dela, e é uma base super aprovada por mim, salvo essas discrepâncias aí que a gente notou, mas também não é uma coisa que vai influir muito no teu dia a dia, tá? Eu só trouxe essas características pra te poder observar, e eu realmente acho que a número 3, né, que eu já tinha, versus essa número 3 que eu comprei, provavelmente foi um problema de lote, e é uma diferença de cor que só um olho muito treinado vai conseguir enxergar, talvez na câmera nem tenha dado pra vocês notarem, enfim. O corretivo também, a gente acaba falando muito na base, a base de milhões, e acaba deixando o corretivo de lado, né, mas o corretivo também é um corretivo muito bom, uma fórmula boa, um corretivo que logo que tu aplica ele fica bem viçoso, depois ele seca, fica mais, fica mais sequinho, quase que tu não precisa selar, então eu gosto muito dele, só achei que o 2,5 não pode ser mais claro que o 2, né, ou a Lô Boca Rosa, que nunca vai ver esse vídeo, mas é um corretivo que eu vou trazer mais aí pro meu dia a dia, porque eu gosto dele, ele acaba ficando de lado, só Deus sabe porquê. Espero que tenha gostado do vídeo, não solta a minha mão, meu amor, deixa o like, que é muito importante, te inscreve no canal, compartilha esse vídeo com as miga louca pela boca rosa, vou deixar pra ti aqui abaixo também no box de informações, os meus tons de base, tem um vídeo, um pouquinho antigo, que eu fiz aqui com os meus tons de base, e as bases mais recentes, eu vou escrever qual é o meu tom. Lembrando que hoje eu já tô mais pendendo aí pro tom 4 do que pro tom 3, você quase entrava a língua, mas como eu tô um pouquinho bronzeada, isso mudou, minha cor de inverno, a cor que eu passo a maior parte do ano, que dá certo, é a cor 3 mesmo, tá? Então tem bastante informação aqui no box de informações, né? Não deixa de ler. Um super beijo, até o próximo, tchau, tchau! Como é que a gente vai desenrolar os rolês? Alguém me conta, não contei nada agora, tá. Era aquela... Mais pro tom 4 do que pro tron... do que pro tom 4 do que pro tom 4 do que pro tom 4